Eu estou de cosplay, cara. Eco. Eco. Vamos fazer a build. Vamos fazer a build. É esse. Não vale dar B, não vale dar B. Fazer esse. Fazer esse. Fazer esse. Fazer esse. Aí ó. Esses dois. Aí faz o blink. Pior que é a nif de Q, né? Mano, a nif estuna, cara. Com a ult, pô. E ela fica pulando. Eu vou matar só na 1. Eu vou matar ele só na 1, cara. Só ficar só assim ó. Zonkui também. Ah, mas eu tenho que estar do lado, né? Eu tenho que estar do lado dela. Aí é que tá. Olha, cadê ele, mano? tá pra parar. Olha. Enquilta, f***'s. Ele fez e tá guardando. Ele tá guardando o mapa. Nossa. Olha que coisa ridícula. Olha que coisa ridícula, mano. Eu blinco, ele blinca. Ele me mata com a ult. E eu fico só de olho, né, mano? Eu fico só de olho. God Magical não é feito para o X1, cara. God Magical não é feito para o X1. Olha isso, eu não consigo bater nele, mano. Ela tem cura. É broken. Fica guardando, cara. Doutor é pro play disso aqui, né? Opa, olha o que vai dar bem agora, rapazes. Porque morreu o inimigo. Podia ter usado a ult dela. Podia, mas eu quis comprar o dano, né, mano? Eu trolei, parcelei. Burrice, meu irmão. Se ela não me vê, né, mano? Ela não me uta, né? Falei. Ah, ele me viu. Ah, eu não apareço. Olha, ele também o ardeiro, meu chate. Não! Ah, que raiva, cara. Que raiva desse cara, mano. Que raiva dessa Niffy, velho. Ai, ai. Eu te matei, hein? Espeto, não. Atacando esse skill na minha cara, hein. Se eu brincar nele, ele blinca, chate. O range, o range, o range da minha aula é melhor que o básico. Eu tomo pouco se der um nele. Injusto? Mano, não dá, cara. Niffy é muito chato, cara. Ele blincou 3 centímetros. Ele blincou 3 centímetros. Cara, não dá, mano. Toda vez que eu tiver ult, eu vou morrer. Eu tenho 15 segundos pra enrolar o ult dele, chate. Ah lá, ele pulou. Não, é agora. É agora ou nunca, chate. Não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. É muito broken, mano. Eu tinha que usar o edge. Meu edge demora meia hora pra começar, mano. Não dá, cara. Niffy é muito chato. Deus físico... Não tem como, cara. X1 full build contra Deus físico é roubado. Tá mamando tortoise. Ah, ele é cagão, né, mano? Pega os melhores piques pra ele. O que eu vou fazer com ele?